Bom dia, meu nome é Daniel, sou criatório de culturas do canal Viajante CSF, Viajante CSI. Hoje é terça-feira, 10 de outubro de 2023. Hoje é terça-feira, estamos aqui no aeroporto internacional de Brasília, administrado pela Intramérica, para acompanhar a saída e a chegada dos voos para esse feriado, por feriado da próxima quinta-feira, 12 de outubro, feriado de Nossa Senhora Aparecida. E também conferir o reflexo dos voos aqui no aeroporto Brasil em relação à greve dos controladores de voos lá no aeroporto Congonhas, e vamos ver como é que está o reflexo dessa greve que teve lá no aeroporto de Guarulhos, aqui para o aeroporto de Brasília. Lembrando que o aeroporto de Brasília é o terceiro aeroporto mais movimentado do Brasil e é o terceiro aeroporto mais pontual do mundo. E estamos aqui no aeroporto para dar uma cumprida na movimentação, vou dar um giro aqui, dar um zoom aqui para vocês verem como é que está o movimento. Nesse lado aqui, olha, só está dando latar. E também para comemorar a audiência aqui do canal, o canal agora está com 470 inscritos, e para comemorar eu vou gravar aqui no aeroporto de Brasília, vou ensinar para vocês que se for viajar de avião pela primeira vez, vou dar algumas dicas. E agora vamos entrar lá no aeroporto de Brasília para conferir o movimento. E muito obrigado por assistir esse vídeo até o final e até a próxima.